Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Pro Xcar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então ó, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve, pra se inscrever, não paga nada, e dessa forma, tu ajuda esse bando de malucos a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom pessoal, então ó, no vídeo de hoje vai ser o vídeo de encerramento da saga da Towner, Towner do leilão. Cara, quando a gente pegou essa Towner, vamos ter que botar imagens aqui pra galera, né? Cara, resgatamos a Towner, ela tava em estado totalmente deplorável, né? Muito feia mesmo. Então galera, nessa Towner foi feita uma pintura, pintura caseira, né? Foi colocado pneu, pneu novo, roda, trocamos junta do cabeçote que tava queimada, né? Cara, o carro ficou bacana, ficou bacana. Então agora ele vai para um novo dono, por quanto vendemos? No final do vídeo a gente conta pra vocês. Foi barato? Foi muito barato. Foi muito barato, o que que é? Foi barato. Depois a galera vai ter que comentar se foi barato ou não foi barato. No fim do vídeo... Depois eu vou andar aqui na volta, na cidade, coisa boa, sim. É? Ocupa lugar, Gastão, agora uma moto. Sete lugar? Sete lugar. Leva sete pessoas aí dentro? Claro. E a Townerzinha vai pra longe. Então o nosso inscrito lá de Vila Velha, Espírito Santo, comprou... É longe, hein? É. Não, tanto. Não. Então galera, tem uma longa jornada pra essa Towner. A gente vai levar ela até a cidade de Gravata aí e lá ela vai na Cegonha até Vila Velha, Espírito Santo. Isso aí. Cara, essa Townerzinha foi vendida muito rápido. Vendeu acho que antes do vídeo. Foi antes de anunciar. No vídeo que eu botei anunciando que a gente ia vender, o cara comprou o detardo. Foi muito rápido. Foi muito ligeiro. Barato, né? Barato? Barato. Barato é assim, é rápido. Barato. Só a despesa que ela não fosse mandar fazer. Ah, cara, nesse vídeo eu nem vou falar em lucro e perjuízo porque não dá nem pra pensar nisso, né? Essa aí empatou, essa não deu prejuízo. Não, gente. Não, prejuízo não. Antes de levarmos a Towner embora, o que tem que fazer aí, Eric? Dá um talento, né? Dá um talento. Então, ó. Não tá muito sujo porque ela já foi lavada. É, é. É só pra tirar... É a ruadinha do chão aqui, ó. Tá sujinha aqui, ó. Dá uma lavadinha. Então agora vai entrar em ação Eric The Taylor. Tem que virar até o nó ia fazer. Tem que aparecer um... Olha, tá bom? Tá só aspirar aqui, ó. Um pouquinho com esse. Bom, Eric, vai ficar tudo nas tuas mãos agora porque eu vou ter que editar o vídeo. Na verdade, antes de editar o vídeo eu vou buscar uma peça. Eu quero ver se eu consigo comprar pra gente pro novo proprietário, pestana ali, ó. Falta essa e a outra lá. Vamos ver se eu vou achar a pestana. Vamos tentar achar. E tem mais outra coisa que eu acho que vamos fazer. Nela, é. Como a gente vai gravatar aí? O Davi mora onde? Gravatar aí. Gravatar aí. E faz o quê? Utei de estofados em gravatar aí. Então eu quero ver se a gente dá um jeito no forro do teto. Que parece que foi... Teve uma briga de gato aí dentro, né? Porque tá tonto. Não é sujo. Isso não é sujeira, galera. Não é sujeira. Isso é estragado. Estragado o forro do teto. E isso aqui também... Foi pro Davi barbada, né? Ah, acho que o Davi sai tomando um mate lá. Aqui, colar um só ali, ó. Vai que só nem vê. Vai, espera aí, né? Vai. Tá, Eric? Então, ó. Tudo contigo. Lavar o forro primeiro. Tudo contigo, ó. Só a tua mão, a câmera. Isso aí. Até mais, então. Até mais. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos lavar. Tudo vai embora também? Só eu vou lavar sozinho aqui, cara. Não, só. Tchau. 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 E... Fazer o... Botar um parafusinho na ponta da coisa que é aí. Ele deu certo agora. Ele tem um pino contra a mina aqui. Aí ó. Vamos ver, bota aí, vamos ver. Agora vamos botar no lugar Só apertar aí, vai abrir e fechar a porta normal agora Vai ficar normal Classificou? Original e o padrão Não, tá louco? Aqui tá as pestanas aqui Tem que colocar na porta do carona lá E aqui nessa porta de trás também Então vamos montar agora aqui as pestanas Enquanto que mexe ali E eu tenho que terminar de aspirar Faltou só um pedacinho ali pra aspirar Terminar agora e já Pra ficar pronta a limpeza Por fora ficou limpinho, olha aí, brilhante Olha os pneuzinhos aí Fechou? Abri aí, olha aí Xê, olha aí Agora sim, hein Abre aí, abre aí Vamos colocar agora as pestanas nos vidros lá Tem que tomar lá atrás Que é a maior E a na frente lá que é pequenininha O Gina pegou novinho as pestanas lá Qual é o detalhe? Acho que as duas são iguais Acho que vai ter que cortar pra dar certinho o tamanho Porque ela vem grande, né? Aí tem que cortar pra dar bem certinho o tamanho dela ali Olha aí E aí? Limpinha já, hein? Tá lá Xê Olha o partinho aí, ó Abrido por dentro do partinho agora Fiz o parafuso, a cabeça do parafuso Fiz rosca no parafuso É, 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 é Não fiz rosca ali Com a pestana já E fez rosca Fiz rosca ali Fiz rosca ali Fiz rosca ali Fiz rosca ali Fazer um rosquinho com o machinho ali Tu sabe que a gente não conseguiu fazer abrir por fora aqui Cara, isso aqui só achando outra pra tirar a peça Não é fácil, né, cara? Porque assim, ó Deixa eu te explicar Quando tu faz esse movimento aqui, ó O pino, ele vai pra trás E pra abrir a porta tem que ir pra frente Então tem que ser a fechadura original pra ela inverter esse movimento Não sei como é que isso funciona Não conseguimos fazer Então ela abre só por dentro Mas antes nem por dentro abria Não, tava sem maçaneta, né? Não, tava sem maçaneta Agora por dentro tá abrindo já Hã? É, não, ó Olha, por dentro tá abrindo agora Beleza, beleza Não Tá com a pestana no lugar aqui já, ó Fala só o outro lado agora pestando Tá limpinha já, aspirada, limpinha, cheirosinha Cheirosinha, ó Ó o cheirinho aí, ó o cheirinho Amanhã tem banho cedo, carregamos a tal, então tudo pronto Tudo pronto, tá limpinha já Ficou linda, hein, Eric? Eric de Taylor Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui Então partiu carregar a tal no reboque? Vamos lá Quer ir de motorista? Pode ser, né, vou levar Então vai errar a rampa aí Hã, aquela aí estreitinha Ela é estreita e demais É, estreita e demais Ela só tá no meio Ah, olha aí, ó Tá brilhada, tá? Tá brilhada, tá? Então, ó, já tá aí a fronteira com o reboque, tudo preparado E aí, 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 aí Rapaz, olha aí, ó Parece bem na tal Vai pegar embaixo Arrancar a placa Vamos botar o reboque aqui agora, que vai ficar bem na caidinha, vai ficar mais fácil carregar. Está carregada, Tauro! Queria ir embora, parece. Então, Towner carregada, tudo atado aí. Partiu para a estrada. Partiu para gravatar aí então. Vamos lá, na terra do Davi. Então, temos 389 km até o Davi, previsão de chegada 1h01 da tarde. Tchau! 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 É Santa Barbara o restaurante que a gente vai parar. Olha, olha. Ô, Bárbara! Não veio a Bárbara? A Bárbara está trabalhando, né? Está trabalhando. Bá, deve ter um baita trato Natal, né? Hoje choveu. Queijo Jari. Fala estar limpinho por dentro, gente. Fala limpinho por dentro. Bom, então, de barriga cheia, bora seguir viagem, Kiki? Vamos lá. Estamos mais perto agora. Estamos mais perto. Bom, então estamos chegando agora aqui na UTI dos Estofados. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Fernanda? Como é que tá? Tudo bem? Tudo. E aí, seu Davi? E aí, homem? Como é que tá, meu irmão? Tranquilo, ó. Tá melhor? Tá recuperado? Davi tava meio... Mais ou menos ainda. Ainda a garganta tava, né? A garganta, ouvido. Cara do céu. Olha esses tempos aí, né, cara? É quente, é frio, é... Olha lá a missãozinha. Olha aí, homem. Como é que tá? Tudo bem, não? Tá quentinho? Não. Bora, Davi. Tem que botar um casaco, cara. Tem que botar um casaco, cara. Pô, Davi. Tá doente ainda, assim. Davi, o Towner tá indo embora. Mas antes de sair embora, vamos dar uma melhorada. Vamos dar um último trato. No interior? Eu já tinha visto lá, porque eu reparo, né? Tá horrível o forro do teto, né? Bora. Vamos ver se vai dar pra melhorar, então. Não, os caras comentaram, ah, te fazer uma limpeza, mano. Não é caso de limpar aquilo, tá tudo... Não, não. Uma hora é só botando... Não, parece que os gatos brigaram no... Ah, senhor, tá aí o material. Bora descer a Towner, então? Descei ela agora. Tem que pegar, não? Mano. Não, não, não. Seja bem. Seja bem! Ei. Vamos lá. Vamos ver o cachorro quente. Olha o jeito que está o sol do teto, cara. Olha aqui. Na frente não está muito feio até. Mas aqui atrás. Olha isso também. Olha lá atrás, lá. Olha aqui. Mastigaram, olha. Aqui, olha. Isso aqui não era casa de limpeza. Está fazendo mesmo. Meu Deus do céu. Era o Wolverine que ia dar vai atrás, olha. Vai dar para salvar esse fogo do teto, Davi? Meu, dá sim. Dá? Dá e dá. Vamos tirar essas gambianas que tinha aí também. Nada que um tecido novo em cima não fique bonito. Vamos tirar esse banco daí, cara. O que é isso aqui? Olha, tinha uma luz aí. Vamos tirar tudo isso fora, né? Vamos tirar esse banco fora aí. Vamos deitar para cá, olha. Aqui, olha. Pronto. Aí, olha. Tem que tirar o espelho lá, meu irmão. Ah, isso aqui. Estou botando por fora. É, não. Isso aí. Deixa fora, tá bom. Isso aí. Só para fazer esse jeito aí cair ainda. Não, nada funciona. O que mais? O novo dono já vai pegar com um forrinho novo. Ainda vai ver. Será? Não. Capaz mesmo ali. Quantos metros pegou mesmo? 3,5. Acho que dá, né? Olha aí a largura. A largura é 1,80. O Davi está bem preparado. Olha a parafusadeirinha forte. Gêêêê. Está bem ocupado, mano. Olha aí, rapaz. Quanto tempo você está fazendo o forrinho, você vai, Davi? Está pronto? É. Não, uma horinha, acho. Ah, é. Sério, Davi? Estou tão ligeirinho. Olha a canta. Estou tendo a minha cabeça aqui. Calma aí, calma aí. Não puxa, não puxa. Não puxa. Não puxa. Não puxa. Não puxa. Tem que desligar o... Espera aí. Aqui. Deu. Pode tirar a luz do teto. Basta a carpeta aí. Baixa as coisinhas aí. Ficou até melhor sem fogo do teto. Deixa assim mesmo aí. Tô girado. Tô bonito, cara. Juntar o fio e o tetinho dela, ó. Não sabe nada. O tetinho. O tetinho. Ih, agora que são elas. Olha isso aí. Vem se vai nessa. Não, essa aí é para a bala do navio, mas não tem elas ali. Vem da via. Parece uma canoa. Parece uma canoa. Leva aqui, ó. Me diminuiu. Ele disse que era de razão. O Marco não tira, cara. O que é o banco lá? Vamos lá. Será que vai dar tempo? A lateralzinha. Tem que tirar o banco fora. Vamos desmanchar ele. Vamos tirar ligeiro. É corvinho? É corvinho. Cinza? Cinza. Só tem o cinza ali. O Davi vai arrumar mais o banco ainda. Aí sim, hein. Ah, já vai desse tetinho novo. De luxo. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Ah, tem que tirar ali. Ah, fendi. Que pano bem velho, cara. O Davi tentaram lavar esse de jato, eu acho. Tá desenhado. E aí furado ali. Não fui eu. Não fui eu. E aí furado ali, o jato. Não fui eu. Vamos deixar bem claro. Boc, que mais uma missão para o Davi. O que é? O Davi é o Zender Davis. Olha o Davi. O Zender Davis, o que é que é? Olha o Davi. O que é que tu acha, Davi? Olha. Ah, mas aqui atrás tem um furado ali, Davi. Meu Deus do céu. Ah, não. Só vamos dar uma melhorada nele aí, ó. Não, vamos fazer. O que é que está passando aí, Davi? Tiner? Não, tiner. Só para tirar o pó, né? O homem é ligeiro, o homem é ligeiro. Lá. Davi, eu dei vassoura, Jardim. Esse é o maior fogo do teto que já fez ou não, Davi? Não, estava lá. Essa é a tela C4? Não, o C4 é bem menor. Não, não vai. Ah, não vai. É grande. Eu fiz essa semana um da handbolta. Grande também. E é maior. Você quer maior? Maior. Tinha 2,30. Olha aí. É o que que está feito, Davi? É uma tecla que está melhor do que eu imaginei, Davi. Achei que ia sair o pano e ia se desmanchar. Não, não é o que? Não. Achei que ia se desmanchar e tirasse o pano. O paninho. Não, não é o que está feito. Tinha 2,30. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O acelerador não? Não, o acelerador está no ferro. Não tem nada? Tem uma borrachinha lá? Não deve estar no ferro. Olha aí, já ficou bem melhor que essas Volkswagen aqui. Ninguém merece. Numa towner borrachinha da Volkswagen não tem nada a ver. Vamos aspirar de novo. Começou a pisar aqui para tirar o fogo. De novo. Que diferença hein, Davi? Ficou tão bom, mas melhor que estava. Mas está louco, remendo assim de última hora. Não estava nem combinado isso aí. Melhor que só novo, o jeito que estava né, tudo cheio de paradragas. E o principal é o banco do motorista. O cara chega já... Estava saindo espuma para fora. Agora ficou padrãozinho o banco. Mais ou menos. Ficou bom, Davi. Ficou bom, ficou bom. Tira o banco de carro e bota né. Assim ó, vem aqui. Até para isso tem uma técnica, Davi. É. Bota o encosto aqui e gira né. Sim. Os caras querem botar para frente e tirar assim né. Não sabe, fica ruim né. Olha a diferença cara, tá louco. Tá bom. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Porque ó, a hora que tu abre a porta a primeira visão que tu tinha era um banco tudo rasgado cara. Agora aqui já ficou confortávelzinho para sentar né. Ficou melhor. A espuminha consertada. Isso aí. Né. Tu não viu? Olha o teto aí Davi. Olha como é que faz. Ah não, tá louco. Davi fez, não tinha visto instalado ainda. O jeito que era. Mudou cara, mudou o carro por dentro. Show de bola né. Só prender o banco aqui agora então. Ah, e tem mais um detalhezinho. Costurar o outro. Costurar. Eu sei que tu faz uma costura mágica no lugar assim no banco né. Vamos tentar. Olha lá. Abriu ali e lá. Ah não, aquela ali dá para fazer isso. Ah, essa eu quero ver tua costura mágica agora. Agora ficou bem mais bonito e gravado dentro da Towner. Que o último vídeo da Towner eu encerrei dentro dela. Estava horrível. Horrível. Olha aqui, agora está limpinho, zeradinho ó. E agora que eu quero ver o Davi fazer a costura secreta dele aí ó. O cara é o Jaco Leclerc meu. O banco está aberto ali e está aberto aqui ó. É boa essa costurinha aí. Olha aí. É, fica quase. Fechou o banquinho cara. Ó. Não, já ficou padrão o interior ó. Ficou padrão. Bastante coisa feita ainda. Banquinho aqui, teto, outro banquinho ali. Lá embaixo também que a gente trocou os pedaleiros lá. Até solda galera. Solda. Solda. Solda nos bancos. Dar. Minha vิva. Ed. Perdão. Júlio, hooves slow... Davi novamente meu irmão. Fechou de novo. Sem palavras que eu te agradecia Tô cara, meu Tchê, ó, numa tarde Numa tarde, olha o que foi feito, cara Modificou o interior da Towner, cara Nem sei que hora é agora, mas eu acho que umas 4 horinhas São 18 horas agora 4 horinhas Virou outro carro, cara É, o que tava mais feio ali era o teto, né O fogo do teto Olha isso, cara Ficou zerado Muito massa, cara, muito massa E parece que tu entra aqui, a primeira coisa que tu vê é o teto, né Sim, e o banco? E o banco? Muito legal, cara Meu Deus, parabéns E quem quiser fazer o serviço contigo, como é que te acha? Só chamar no Whats ali 991194322 Então vou botar aí na tela No Instagram ali Arroba, underline UTIs e Estofax Top, meu irmão, valeu Valeu, Fernanda, valeu aí Eu bem sentadinha Tá todo mundo de prática, eu nem tinha reparado Tem o Márcio, ó, o Márcio, isso aí, ó Márcio de prática também, ó Todo mundo de prática Bueno, vamos tocar o barco, então Vamos lá, Eric Tio, o Eric tá só no classificado a tarde inteira É que foi assim, é como a gente tá aqui E ele, ah, vamos ver se tem alguma coisa na volta aqui Porto Alegre, a Bateia Fazio o reboque, ele já lembra Fazio o reboque, ele vai Parece que ele quer comprar uma TL Perde, perde Vamos fechar aqui Ah, track Finder ovo Finder ovo Finder ovo é um presente de quebra, ele Olha aí Nossa, o pessoal Olha aí, Rafa Liga os milhas, Eric Liga os milhas aí, ó Os milhas No painel aí, ó Ah, agora sim, ó E amarelinho os milhas, ó É, como é que ficou o banco? Melhorou? Ficou bom? Ficou batido de sentar o banco agora não Pra direita Aí, vem na reta, só na reta Mais um pouquinho Aí Beleza Show de bola Show de bola Tá carregado Agora tem mais 21 km até o... Foi aí Até o... Tinha como é longe gravata aí, né, cara? Então, ó Em 13 minutos Já estamos chegando a transportadora Bora lá, minha cara, o chefe Vambora, né? E a fronteira tá boa ou não? Não, a fronteira tá Não tem o que falar Tá aprovada, tá aprovada Tá aí, ó Econômica aqui Vem fazendo 4, 10 Puxando esse reboque aí Nenhuma caberete fazia isso, né? Nem S10, nem Amarok, nem nada Então, chegamos na transportadora Agora é descarregar a Towner aqui Vamos descarregar a Towner Chegou a hora da despedida da Townerzinha, cara Bah, cara Foi muito legal o tempo que eu passei com a Townerzinha, cara Agora ela vai pro nosso inscrito Pedro O Eric tá só daí O guarda-sol aí Faltou uma coisa É o desvio do canal no Parabrisa Vamos botar agora Vou botar agora Tá carimbada a Townerzinha Carimbada Vai-se embora Nossa Towner, cara Não, mas vai Vai pra alguém que eu tenho certeza Vai cuidar bastante, cara Então tá aí Towner entregue na transportadora Daqui uns dias É É um carrinho velho, né galera É um carrinho velho, né? Que foi reformado Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao Davi Cara, que serviço Deu última hora Ficou muito bom O cara valorizou muito aquele interior ali Ficou outra coisa aquele interior O tetinho ficou muito bom Muito bom, muito bom Então ó O UTI dos Estofados é o lugar aí pra te levar teu carro E também teu sofá Não é só Tudo que é estofado O Davi Fica zero Fica zero Bom Então vamos encerrando o vídeo por aqui E encerra também a saga da Towner Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o like E antes de encerrar o vídeo Quero falar pra vocês do nosso consórcio Então ó O contato tá aí na tela Que que vão agradecer os nossos apoiadores Pneu Store Tem o pneu de qualidade Melhores marcas do mercado É lá na Pneu Store E tem nosso desconto Project Car Que o preço que é bom Fica melhor ainda Loja do Mecânico Então ferramentas Forte Utilizamos muitas ferramentas aqui Sempre Da Loja do Mecânico E vocês podem comprar Ferramentas com desconto Utilizando nosso cupom PROJECAR Tu vai ter 5% aí de desconto Nas compras a prazo Lembrando que é uma compra por CPF Vale muito a pena hein Vale a pena Também A Maxitina Maxitina Então Tis Automotivas Produtos pra embelezar teu carro É lá na Maxitina Se você estender desconto de 10% Na primeira compra É só usar o cupom PROJECAR Então Bora pra estrada Temos bastante quilometrado Chegar em casa ainda 400 quilometrado 410 quilometrado Então bora lá Até o próximo vídeo É COOLA